Por esses dias nós estávamos tocando lá em Maraú, para quem não conhece, a Península de Maraú, a Bahia de Camangu, é um lugar maravilhoso, um pedaço do planeta, que eu recomendo para quem não conhece, dá um pulo lá, a gente tocou nos Picha Verão, lá em Maraú, foi maravilhoso. Tão bacana que surgiu essa canção, falando das belezas de Maraú. Eu quero levar um pouco do motocicleta para lá, né? Isso eu não sou menino, né, velho? E dá tempo a ver, dá tempo a ver, não tem 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 tempo a ver. Eu conheci o paraíso das águas do Preventé E lá tem tudo o que eu preciso, tem tudo o que se quer. Quero viver ao sol, quero sentir a brisa, quero te ver, entrar no mar, me tirar a caminha, De ver, não tem tempo a 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 ver, não tem Ui, 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 Maraú Ui, 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 em Barra Grande meu amor Ui, ui, Maraú Ui, 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 em Barra Grande meu amor J.R. Saga Não tem Hawaí, não tem Caribe, se de Lino ou Estampou Nem mesmo em Veneza tem a beleza de Maraú Ui, 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 Maraú Ui, 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 Barra Grande meu amor Ui, 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 Maraú Ui, 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 barra Grande meu amor Ui, 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 Maraú Ui, 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 Maraude Ui, 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 tui, Ui, barra Grande meu amor